Legal pessoal, então o nosso motivo de hoje aqui, fala aí Didiel, tudo bom? O nosso motivo aqui hoje é pra gente comentar um pouquinho sobre o novo curso da Estratégia Sakura Deixa eu pegar aqui o nosso novo site, o site ficou pronto depois de muito trabalho E além do site, o curso novo, já já vai aparecer aí na tela Bem, então temos agora o nosso novo, a nossa casa da Estratégia Sakura Eu vou comentar um pouco de todo o site com vocês Mas já começando na própria home do site, lá embaixo você tem todo o conteúdo gratuito que eu crio Uma forma mais organizada de você achar o conteúdo que eu vou continuar criando pra vocês Que coloco aqui no YouTube, às vezes eu coloco lá no Vimeo Então é um bom lugar pra você achar tudo que é interessante pra uma pessoa que quer começar na profissão trader Quer não só ingressar nessa profissão, mas criar quem sabe uma vertente de investimento na própria vida Não necessariamente tem que largar uma profissão pra iniciar outra Você pode sim conciliar as duas Aliás, como boa parte das pessoas fazem Elas conciliam o trabalho com o investimento Então tem aqui toda a parte lá no site de conteúdo gratuito, os melhores vídeos Um pouco mais embaixo de novo, um pouquinho sobre a minha história E você que é totalmente novo por aqui, lá embaixo, bem no final do site Tem o meu ebook gratuito, vai fazer o download do ebook É uma excelente leitura Espero que pro ano de 2019, por ali, eu consiga já lançar um segundo ebook Falando mais, propriamente dito, sobre psicologia do trader Essa parte tão importante e essencial Que é não só a psicologia, mas o operacional, o dia a dia do trader Então eu espero conseguir gravar Gravar não, fazer o novo ebook Então baixa ali, é gratuito o ebook, tá bom? Então o site se divide em duas formas, olha só Deixa eu subir O curso, com essa estratégia Sakura E do outro lado, pra quem já concluiu o curso A gente criou algumas coisas pra facilitar a vida O que que acontecia? Porque muita gente que faz curso, não só meu, mas por aí afora Acaba não podendo utilizar tudo que aprendeu Porque trabalha, porque tá na faculdade, por N motivos Então eu comecei a perceber que a pessoa que faz o meu curso Ela acaba se desmotivando por conta de não ter tempo suficiente Ah, eu só tenho o horário do almoço aqui no meu trabalho Ou então eu tenho o período matinal, porque eu vou trabalhar meio dia E o outro tá estudando, e tá em época de prova Então o que que eu quis fazer com isso? A parte de quem concluiu o curso, eu vou começar por ela Ela se desenvolve assim, ó Elas são três produtos que só quem conclui o curso É exclusivo pra aluno que concluiu o curso Tem acesso O primeiro é a sala de acompanhamento do pregão Aí é claro, é pra quem tem tempo Aí a gente fica o dia inteiro, todos os dias Acompanhando o pregão Vendo as operações E conversando, e tirando dúvidas E aí vai O segundo é o monitoramento de padrões Sakura no mercado Aí sim, é pra galera que não tem tempo Ano que vem, ou quando você já estiver vendo esse vídeo Já lançamos o aplicativo da Estratégia Sakura Para o telefone E nesse monitoramento, não é call de operações Mas quem faz o curso vai saber o que é O que são os padrões Sakura E aí, na parte de operacional De mapa operacional do curso Que vocês vão ver daqui a pouco Lá você faz a seleção de operações Que você curte, né? Em relação a risco e retorno A agressividade da operação Ou conservadorismo E elencando uma porção de coisas Você monta o que você gosta de operar Da Estratégia Sakura Só que aí falta tempo pra você passar o dia todo Mexendo no mercado Aí entra o monitoramento O que acontece? Quando tiver algum padrão de operação No gráfico 21 renco, 31 renco, 20p ou 40 pontos O aluno recebe um alerta falando Olha, no gráfico de 20p, de 20 pontos Está acontecendo isso No gráfico de 40 pontos Está acontecendo esse padrão Então ele entende como ele já fez O curso sabe A linguagem já é atual pra ele Ele faz ideia do que está sendo falado Ele já sabe que pode dar uma operação pra ele Aí ele corre rapidinho Num home broker da vida Ou num aplicativo de corretora E ali ele escolhe executar a ordem Então por isso que é necessário Pra esse, pra o uso disso daqui Já ter feito e concluído o curso Eu acho que vai ser uma coisa muito bacana Pra quem quer E não tem muito tempo E o terceiro produto É o indicador de tendência Sakura Existe uma forma de você operar Sakura Que é a forma mais conservadora Que é tudo que você vai operar Todas as operações Elas são validadas pelo indicador Então se o indicador fala Agora a tendência de alta Vou mostrar aqui na minha tela rapidinho Agora a tendência de alta Não está aqui não Aí você só pode operar na compra Agora a tendência de venda Então dali até mudar Você só pode operar na venda Essa é uma forma mais conservadora Diminui muito a quantidade de operações Que você vai ter num dia, na semana Vai ter dias que você nem vai operar Mas ela aumenta muito a assertividade Então para cada gosto tem alguma coisa Isso aqui em breve está precisando Realmente lançar o indicador O indicador não, perdão O aplicativo Quando for lançado Você pode vir aqui baixar Diretamente no seu site Ou baixa aí No seu mobile Legal, agora vamos falar propriamente do curso Vamos lá para o curso Para quem ainda não viu o curso Esse é o nosso novo curso Da Estratégia Sakura Ele é no formato de conquistas De regiões educacionais Então você começa o curso Com todo o mapa do Japão Porque não podia deixar de ser, né? A Estratégia Sakura Ela traz muito para a nossa vida A Estratégia Sakura é muito mais Do que uma estratégia Ela passou a ser Eu posso dizer com tranquilidade Que é uma forma de você viver Dentro do mercado principalmente Que é o nosso objetivo Então eu trouxe para dentro Da nossa estratégia Para o curso em si Toda essa mecânica japonesa Toda essa padronização De equilíbrio visual Equilíbrio emocional Equilíbrio operacional Então o aluno quando chega aqui Todo curso quando você chega no site Ele tem o período de degustação Então você está vendo agora A degustação do curso Eu deixei todas as aulas Com degustação Para que você tenha Total acesso A como é o curso Como funciona o curso Para que você não tenha Nenhum tipo de dúvida Quando você Se você quer ou não fazer Iniciar a nossa jornada educacional Porque isso é muito importante, né? O início da jornada educacional É muito importante Então como é que funciona? Ó, está vendo? A degustação Quando tiver degustação É o período gratuito Como é que funciona? Você tem sempre acesso Ao vídeo central Que é a videoaula Que é sempre gravada Então todas essas videoaulas Foram pré-gravadas Ao redor dela Tem todas as informações Pertinentes àquela aula E necessárias Para que você conclua O processo educacional Da melhor forma possível Sem perder muito tempo Sem ter que parar o vídeo Anotar Ou principalmente não anotar nada E aí deixar de ter Muita coisa importante Que você tem que lembrar Então eu tive esse trabalho De criar as anotações Para os alunos Então sempre que um vídeo Tiver, por exemplo Dicas Aqui a gente fala De primeiros passos Na bolsa de valores É um módulo Para iniciante leigo Então se você não sabe Nada sobre bolsa Nada sobre investimento Fica tranquilo Toda essa primeira região Aqui de baixo Ela vai tratar sobre isso E sempre que tiver dicas É alguma coisa importante Que vale a pena Você acompanhar Que eu quis colocar Como um lembrete Aqui por exemplo A gente está falando De plataformas de mercado Estamos falando De corretoras De valores Tipos de ordens Do mercado Que existem Tipos de contas E por aí vai Deixa eu passar Para mais uma aqui Deixa eu mudar De região Ó Essa aqui por exemplo Que já abriu A gente está falando De núcleos de operações O que é day trade E o que é operações Swing trade Aí clica em dicas Na dicas A gente explora um pouco mais Algumas observações Que podem ter passado Aí mais rápido No vídeo A pessoa não se atentou Então tem tudo ali Nas observações Deixa eu passar aqui Por exemplo Para o 14p O gráfico de pontos O gráfico de pontos Deixa eu logar com a minha conta Agora sim Deixa eu logar com a minha conta Porque você vai ver Todo o curso Né Para degustação Algumas coisas Algumas regras E dicas E padrões Não estão abertos Lá na degustação Está mais só o vídeo Agora o curso em si O gráfico de pontos Por exemplo Todo o gráfico Que a Sakura tem Lembrando que no curso Você vai aprender A operar em 3 Gráficos diferentes O gráfico de pontos O gráfico de minutos E o gráfico Remco Cada um desses gráficos Ele tem as suas regras Tem as suas dicas E tem os seus padrões Operacionais Então por exemplo No gráfico de pontos A gente tem Diversas regras Que para que você Para você funcionar Esse gráfico Mandar bem Nesse gráfico É importante Que você siga Cada uma dessas regras Operacionais Cada gráfico Tem o seu Mesma coisa com dicas Quando tem dicas E a aula É sobre algum gráfico Não é sobre uma teoria Como é Iniciantes de mercado É algo mais prático E mais robusto O dicas funciona Da seguinte forma Eu os últimos 12 anos De experiência Que eu tenho Criando essa estratégia Percebi que muitos alunos O que falta Para começar A caminhar Da forma mais correta É justamente A experiência Como qualquer profissão Não é verdade? Você não entra Numa faculdade E por si só Pela teoria Da faculdade Ela vai garantir Que você seja Um excelente profissional Claro que não Aí você vai entrar Naquele período De fazer estágio Muitas vezes não remunerado O que todo mundo passa E sempre é muito doloroso Na época Mas depois que você passa Por tantas barreiras Você dá valor A tudo que você passou Então eu comecei A perceber o seguinte O problema do mercado É que para você Dar valor Ao que você passou Isso infelizmente Significa que a pessoa Tem que operar E vai perder dinheiro Então eu pensei Preciso criar alguma coisa Que evite Essa barreira Que muitas vezes É uma barreira Intransponível Para muita gente Perder dinheiro Não é muito bom E talvez não seja O melhor caminho Então o que eu quis fazer Eu falei Bom Esse caminho É impossível tirar A pessoa tem que treinar Mas eu posso sim Eu posso dizer Melhorar essa estrada Pavimentar essa estrada Que ele tem que percorrer O aluno vai percorrer Colocando a minha experiência Por isso que entram Essas dicas Referentes a cada um Dos gráficos São dicas De como você tem que se comportar São dicas De como você tem que operar São coisas que eu aprendi Aí sim Eu aprendi da pior forma possível E que eu quero que você evite Aprendendo também Da pior forma possível Então além de regras E dicas Tudo que é necessário Para o aluno Estudar essa aula Sem ter a presença física Do professor Está ali Por exemplo No 14P A gente trabalha Com muitos padrões operacionais Então tem vários padrões Que são vídeos Exemplificando Alguns tipos de operações Que a pessoa tem que gravar Teve dúvida Mesmo assim Teve dúvida Clica em ajuda E aí você tem direto Uma mensagem para mim Você coloca seu nome Coloca seu e-mail E manda para mim Uma mensagem direto E você recebe a resposta Por e-mail Também é um dos grandes diferenciais Você não precisa ir correndo Para o WhatsApp Para o Instagram Você coloca aqui A tua mensagem Eu recebo E depois você recebe a resposta E por fim A nossa prova Eu já completei essa região Deixa eu pegar uma prova aberta Para que você possa ver Deixa eu pegar aqui do 20P Todas as regiões Elas apresentam a nossa prova É necessário que para você Completar o curso Você faça a prova E é necessário Que você tenha um aproveitamento De 80% Para você passar Em cada uma das provas Passou nas provas Em cada uma das regiões Em todas Você conquista a região educacional E à medida que você vai Conquistando essas regiões Você vai subindo No ranking Aqui ó Deixa eu mostrar rapidinho O ranking Você começa como Trader amador E você vai subindo No ranking Cada ranking Que você vai subindo Você vai tendo Um prêmio Eu não vou falar Qual é o prêmio Até porque isso mais É um prêmio E não um objetivo Pelo qual você vai fazer O curso O objetivo do curso É você aprender Uma forma de investir Na bolsa de valores É aprender um caminho Tá? Mas o que eu posso dizer Que são prêmios bem legais Várias empresas Se juntaram Para fornecer Desconto Vantagens assim Absurdas Uso gratuito De plataforma Então tem um monte De coisa Que cada ranking Vai conquistando Ao longo E ao decorrer Desse curso Tá bom? Deixa eu ler rapidinho Aqui o que vocês estão falando Sim, Djalma O vídeo Esse vídeo vai continuar Aqui no canal Você pode assistir Depois com calma Tá bom? Então você vai Você pode fazer A região que você quiser Não tem uma Uma sequência linear Para o seu estudo Estude da forma que quiser Ah, agora eu quero falar Sobre psicologia do trader Vai assistir as aulas Ah, mas agora eu quero ver O gráfico de 40p Então você vai lá No gráfico de 40 pontos Estuda o gráfico de 40 pontos A forma que você quiser Só que em algum momento Você tem que passar Por todas as regiões Se você já conhecia Alguma matéria Por exemplo Iniciante do mercado E vai direto para a prova Faz a prova Se passar Não é necessário Que você assista Os vídeos Embora eu recomendo É sempre bom relembrar Algum assunto Mesmo que você já tenha Um tempo de pregão De investidor É sempre bom relembrar Nunca é demais Toda a comunicação Do site Do curso É feito por meio De notificação Também você vai receber Por e-mail Mas não se preocupe Em perder alguma coisa A gente sempre vai avisar Por meio da notificação No site E mais para frente Quando já tiver O aplicativo na mão Lançado Você recebe também Por notificação No seu telefone No aplicativo Fique tranquilo Então essa aqui É toda a parte teórica Do curso Toda ela E a segunda parte É a parte prática Uma vez por semana Geralmente Toda terça-feira Às 19h30 Durante uma hora Uma hora e meia A gente vai para a sala De conferências online E aí sim Vai mexer em um pregão Vai pegar um pregão Simular um pregão Vai ver realmente Como é que está O ambiente operacional Do que foi ensinado Essas aulas São gravadas Então se por um acaso Você precisar Sair Alguma coisa do tipo Você pode sim Acessar depois Quando você for aluno Você se inscrever no site Você vem aqui Depois de logar no site Vem aqui no menu Clica em salas E lá você vai ter O acesso A gravação Das nossas salas noturnas Durante Todo esse período São por volta De dez encontros Tá bom Ao final do curso Como eu já disse Anteriormente A gente tem acesso Direto A Vocês tem acesso Direto À sala de pregão E aí sim Só precisa de tempo Realmente Para acompanhar o pregão Com a gente Deixa eu ler rapidinho De novo as perguntas Teremos algum programa Ou indicação de programa Para treinamento Tarciso Eu não sei se eu consegui Entender a sua pergunta Mas Seria tipo um roteiro A ser seguido por você Mais ou menos isso Se for Não precisa Foi o que eu falei Você pode sim Seguir A hora que quiser A forma que você quiser Mas Para você Entrar Num alinhamento Do que a gente vai abordar Na sala Na semana Obviamente que Uma semana antes Eu vou avisar Por e-mail E pela notificação O tema da próxima aula Online Com o encontro Na sala de conferência Vamos supor Que semana que vem Seja a primeiro encontro Então você vai receber Olha Primeiro encontro Com o Leonardo Vai ser sobre o gráfico De 40p Então você pode Você pode não Você deve Dirigir o seu estudo Para aquela aula Para aquela semana Você não vai gastar Uma semana inteira Olhando 40p Entendeu? Você pode sim Bastar uns 2, 3 dias E depois você continua O seu progresso No curso E assim vai Para cada aula Eu vou avisar O que a gente vai abordar Sim Se por um acaso Você não conseguiu Passar numa prova Você fez a prova E não conseguiu passar Você vai repetir a prova Você vai só ficar ali Naquela região Até você passar Se você tiver Não consegui passar De jeito nenhum Não deixa de me mandar Para mim Uma ajuda Aqui Me chama na ajuda E fala Olha Estou com muita dúvida Não estou conseguindo Passar na prova Precisa que você aborde Na próxima aula Por um período Esse tema A gente aborda Na próxima aula Entendeu? Então é por isso Que eu criei a ajuda É para suprir Toda a sua necessidade De não conseguir Caminhar No processo educacional Teve dúvida Manda para mim E a gente gasta Meia hora da aula seguinte Para tirar todas as dúvidas Para que você possa passar Na sua prova Fico feliz Que vocês estão gostando Do site O Junior está falando ali Alguém disposto A dividir o site Eu não me incomodo Sendo muito sincero Eu não me incomodo Em nada Em você chamar Um amigo seu Para dividir Ou um parente Até porque Vários casais Já fizeram o curso As turmas anteriores Então não tem problema Algum O único problema Que eu acho que pode ter É a questão da prova Então é que eu alerto Se você for fazer a prova Que você faça Com o teu amigo Ou com a pessoa Que você vai dividir O curso Porque você só pode fazer Uma vez E aí se você fizer E ele não conseguir fazer Ele vai ficar meio capenga Então se junte Vamos fazer a prova hoje Junto Marca para fazer a prova Entendeu Importante isso Silas Fico feliz também Que você tenha gostado Eu realmente Estava assim Ansioso Para saber Qual seria A repercussão Não deixa Eu vou passar já já O URL do site Para vocês acessarem Não deixa de entrar no site Como eu falei A parte de degustação Ela está toda lá Você pode sim Entrar no site E mexer Para você ver Essa região aqui De iniciantes Ela está quase toda gratuita Deixei ela toda aberta E é dominando O gráfico de minutos Se você já leu O meu ebook O ebook trata Exatamente desse tema Ele trata de gráfico de minutos Então eu achei Muito legal Se eu deixasse A aula de minutos Aberta Porque ela vai suprir Uma necessidade Que a pessoa tinha Quando lia o meu ebook Então Toda aula de minutos Ela é aberta Olha Tem 17 minutos Na primeira aula E se não me engano A segunda também Deixa eu ver para você A segunda Não Só a primeira A segunda é Ah onde os níveis nascem O níveis nascem não Já é parte do curso Então a primeira aula Na região De gráfico de minutos Que é tudo que eu abordo No ebook Está liberada para você fazer Então Ali estão com as regras Está com as dicas Está com ajuda também Se você teve ajuda Ah pô Mas eu estou pensando Em fazer o curso Você pode usar Eu quero que você use O site Não tem problema nenhum Deixa eu continuar lendo O acesso vem primeiro Beleza Desce Funciona assim Quando você for se matricular Clicar aqui em comprar curso E você vai ser jogado lá Para o site da Hotmart É lá Eu estou usando a Hotmart Por eles serem os melhores Eu sei que eles não vão fazer Nada de errado Com o seu cartão Ou com a sua forma de pagamento Paypal e tal E vai dar tudo certinho Já usei eles No passado Deu tudo muito certo A equipe deles é muito boa Mas eu tirei o curso de lá E criei o meu curso a parte Como funciona Você se matricula pela Hotmart Eles levam pelo menos um dia Então independente Se for cartão de crédito Boleto Um dia para processar O seu pagamento No dia seguinte A sua compra A sua matrícula Você vai receber um e-mail Falando assim Olha Deu tudo certo Com a sua matrícula Já pode acessar o site E criar a sua conta Você até pode Já criar a conta agora Você pode vir aqui E criar a sua conta Com seu nome CPF Login E senha E-mail Só que aí O site não vai reconhecer Que você é um aluno inscrito Um dia depois da sua matrícula Quando você receber esse e-mail Dando ok Para você abrir sua conta no site No site da Sakura Significa que a gente Trouxe os seus dados Da Hotmart Para o nosso site E ele está liberado para você Pronto Então no dia seguinte A sua matrícula O curso está totalmente liberado Para você Beleza? Odessa Qualquer coisa Você pode me chamar No meu WhatsApp Tem um atendimento no chat Lá na home do site Tem um atendimento aqui embaixo Então você pode também Falar com o atendimento Da forma que for melhor para você O módulo dólar está lá Eu coloquei ontem Um módulo totalmente novo E aliás Sensacional Está bem aqui Gráfico de 20 pontos Olha lá Depois vai assistir a degustação Lá tem alguns minutinhos Esse aqui Um vegetante inesperado Gráfico de mini dólar A estratégia funciona Em todos os mercados Desse mundo A regra é Se o mercado tem volume O que é isso Quando Deixa eu pegar aqui Rapidinho Tirar da frente O site Quando você olha aqui Um gráfico Um gráfico qualquer E esse gráfico Eu vou até melhorar Vou até melhorar aqui A visualização E vou Olha só Vou botar no meu Na minha conta inteira Espera aí Para você ver Deixa eu ver se vai aparecer Agora está cheio em baixo Pronto Aí essa é a minha tela inteira Olha O que eu falo Quando tem volume Independente se for Bitcoin Litecoin Petróleo SP500 Par de moeda O que você for operar O que não pode Principalmente no gráfico de minutos Que é esse aqui em cima O que a gente não pode ter É gap Aquele monte de gap De gráfico De candle Por falta de volume Isso não pode acontecer Se tiver um gap Ou outro Significa que o ativo Tem volume Uma outra forma De você entender isso é Você pode operar Tranquilamente no day trade Naquele ativo Tem como você operar No day trade Ah tem sim Eu consigo operar No day trade Então funciona A estratégia Sakura Sem nenhum problema Tá bom Agora se tiver um monte de gap Se for um ativo Que não tem volume Então não funciona Ah é um pouco complicado Mas no dólar A par de moeda Que vocês curtem bastante Tudo isso aí Funciona Sem problema algum Vou deixar aqui a URL Pra vocês Estratégiasakura.com.br Você pode botar os 3 W Ou não Tanto faz Mas você pode entrar lá Estratégiasakura.com.br Você vai acessar o site E vai ter tudo isso aí Que eu mostrei Para vocês Espero que esse formato Ajude ainda mais A vocês A atingirem aí Ah O sonho né De aqui é conquistar Um lugar ao sol No mercado Não estou te falando Que é fácil É difícil sim Tá bom Não ache que Preste bem atenção Olha só Isso é uma coisa Que eu quero dizer De coração Pra todos vocês Ex-alunos Alunos E pessoas que tem Interesse em ser aluno Quando eu desenvolvi Esse curso Assim como qualquer curso É um caminho Tudo isso é um caminho Pra você chegar lá Ninguém chega numa faculdade Nenhum de vocês Eu tenho certeza Que ninguém chegou Numa faculdade Seja ela qual que você fez A especialidade que você Quis seguir Mas chegou na hora Da matrícula E falou assim Olha só Vocês me garantem Que eu vou ser Um profissional de sucesso E bem sucedido Eles nunca vinham te responder isso E como assim Você não perguntou Porque você não tinha nem Essa presunção De achar isso Porque o que vai fazer Você ser Um profissional de sucesso Uma pessoa que chegou lá É você O caminho Você está aprendendo É a profissão Na faculdade É a estratégia Sakura Esse é o caminho Agora o chegar lá É você Depende de você Depende de você Seguir regra Depende de você Entender a dinâmica Como ela funciona Não querer toda hora Sair da estratégia Cometer um monte de erro Por isso que existe sim O período Interessante de uso Da conta demo É importante que você Use a conta simulada Por um tempo Ninguém começa Sendo um profissional Da faculdade Vira CEO da coisa Você começa sendo Estagiário Não é? Não se esqueça Você batalhou muito Para chegar No profissional Que você é hoje No mercado financeiro Na bolsa de valores É idêntico Você tem que batalhar muito Para chegar onde você quer chegar E a conta simulada Talvez seja o melhor lugar Para você conquistar isso Essa luta Sem você passar Pelo processo De perda financeira Entendeu? Data das aulas Então, olha só Boa pergunta O curso em si Você já entendeu Que você acessa No dia seguinte Que você faz a matrícula A parte teórica A data da aula Comigo na sala O primeiro encontro Vai ser no dia 12 Que é um encontro De boas-vindas Então dia 12 Começa O curso Pelo menos A parte Teórica Mas com as boas-vindas A parte mesmo De curso De aula A primeira Encontro Para ter sim aula É dia 19 Tá bom? Aí do dia 19 A gente pula Para o dia 2 Mas como eu disse Se você perder O boas-vindas Que vai ser no dia 12 E a primeira aula Que é dia 19 A próxima É dia 2 E depois vai ser Toda terça-feira De dezembro Depois do dia De janeiro Depois do dia 2 De janeiro Vai ser toda terça-feira Então vai passar a ser Dia 8, 15, 22 e 29 Tá? É janeiro Toda terça-feira Tirando o dia 2 Que dia 1 É feriado, né? Sim As matrículas estão abertas O que eu fiz? Preste atenção Boa pergunta também Ô Felipe Tem muita gente Na lista de espera Tá bom? Eu tô preocupado Realmente com essa história Como é um formato novo Eu não sei Não sei ainda Como é que vai ser A aceitação do pessoal Se vocês vão amar Ao ponto de falar Cara, eu realmente Posso fazer esse curso Acho que agora Vai valer a pena Ou não Então eu tenho sim Uma lista de espera Eu hoje de cedo Comecei a avisar Todo mundo Na lista de espera Que tá esperando Desde julho O curso não acontece Muitas vezes há um ano Só que aconteceu Esse foi o primeiro ano 2018 Que aconteceu duas vezes Uma no início E uma no final do ano O final do ano é esse Nem no início Foi em julho Em julho E o final do ano Vai ser agora A segunda vez Então Eu vou sim Continuar avisando O pessoal da lista de espera Mas já está aberta A inscrição Se você entrar no site E for direto lá E comprar curso Você já vai ser direcionado Para a página da Hotmart Para fazer a sua matrícula Tá bom? O normal É que a gente Mantenha a matrícula Ou Luiz Aberta Até o dia 14 Esse é sempre o normal Então Hoje Até 14 Ficam abertas Contudo Se o pessoal da lista de espera Que é uma galera Como você Luiz Que está esperando Desde julho Se o pessoal Começar a fazer matrícula E a gente lotar A turma Eu vou suspender As novas matrículas Porque eu não posso Colocar muita gente Para dentro Desse curso Senão a gente Perde um pouco Da Da dinâmica Fica comprometido Então Eu tenho sim Uma certa capacidade De dar atenção A todo mundo E gosto disso Então Fique sabendo Que pode sim acontecer De algum momento De hoje Até dia 14 A gente suspender Senão Ela vai numa boa Até a 14 Tudo bem? Essas aulas de janeiro Também podem ser vistas Depois? Décio Pode sim Essas aulas que eu falei Que vão ser Na sala online Comigo São sempre gravadas Todas elas São gravadas Então você pode sim Acessar depois A hora que você quiser Você pode acessar Inclusive Eu acabei não falando Mas a sala de pregão Durante o pregão Agora a partir de janeiro Ela também vai ser gravada Não o pregão todo Mas sempre que tiver Alguma operação Ou que eu for comentar Ou que eu for Falar sobre algum tema A gente acaba comentando Sobre algum tema Durante o pregão Eu vou gravar Esses pedaços Vou salvar esse vídeo E vou disponibilizar Também Pro pessoal que Principalmente Não teve chance De acompanhar o pregão Por n motivos Então como eu falei Tudo isso Você vai encontrar Indo aqui Sempre indo em menu Indo em sala Tem que estar logado Calma que tem que logar Indo em menu Aí você vai lá Em sala Clicou em sala Você vai ter acesso A tudo isso Tá? A gravação da aula Prática E a gravação Do pregão Que a gente teve ali Operando com a turma Legal? Coisas importantes Antes da gente terminar O acesso ao curso Ele é lifetime Você não tem um período Que você vai perder O seu acesso Fique tranquilo Fique muito tranquilo Eu não vou chegar Para você e falar Olha agora acabou Você já completou Quatro meses De acesso Tchau Não Não é Eu quero cada vez mais Que você mantenha Um contato É como se fosse uma família Eu quero que você siga Comigo Com a turma Então não tem Nenhum tipo de data De validade Para você perder O seu acesso Tá bom? E obviamente Que entrando na família Ou seja Fazendo parte do curso Sendo um aluno E completando Todas as mudanças As novidades Você recebe gratuitamente Assim como hoje Exatamente na gravação Desse vídeo Os meus alunos passados Receberam acesso A esse curso Que eu estou lançando hoje Você no futuro Se a gente lançar Uma outra novidade Melhorar esse daqui Ou criar mais conteúdo Você também vai ter acesso Todo o formato De você ficar sabendo disso É sempre por notificação No site Aí lá em cima Daquele sininho Vai aparecer uma notificação Falando Olha O novo conteúdo Acabou de ser adicionado Na região tal Aí você vai lá E clica na região Ou clica na própria notificação Para poder ver o vídeo Sem custo adicional Nenhum Nenhum Fique tranquilo Tá bom? Luiz deve estar Se eu não falei com você ainda Porque eu parei Para poder resolver O problema do YouTube Mas eu chego lá Mas já que você está por aqui Já clica lá No botão de se inscrever Entra no site No estratégiasacura.com.br Entra no site E já faça a sua matrícula Vou mandar o link aqui Para facilitar a vida de vocês Está aí no chat Daqui a pouquinho Eu chego lá Luiz Chega em você Estou indo de um Um por um Entendeu? E a gente para burro Fernando Você no site Olha só Quando você está Nessa página aqui É só você clicar É que eu estou logado Deixa eu deslogar É só você clicar aqui Ou na primeira jornada Aqui Comprar curso Ou se você estiver Em qualquer outra Tem um botãozinho lá Comprar curso É só clicar aqui Achou agora Fernando? Está vendo? Então Romulo Eu realmente estava Em Em Conversas avançadas Com o pessoal Da Hotmart Para isso Confesso a você Tanto é que Até ontem De noite Estava com eles Para negociar isso Não consegui Infelizmente Talvez por Não ter o volume Necessário Não sei Mas não consegui Infelizmente Peço aí Até desculpa De não ter Um parcelamento Sem juros Mas espero eu Que no futuro Eu consiga Mas agora Não tem como não O parcelamento é É nos juros mesmo Mas não é tão absurdo Vai Não é mesmo Fernando Conseguiu achar Tudo certinho Quando vai sair O app da estratégia Janeiro Mateus Se tudo der certo Final de janeiro Sai o aplicativo Da estratégia E não vai ser Só o da estratégia Já adianto Vai ser um aplicativo Bem legal Eu não quero falar Muito sobre ele agora Mas a gente reuniu Também vários traders Vários professores Empresas E a gente vai criar Muito conteúdo gratuito No aplicativo Dentro dele Vai ter o espaço Da estratégia Sakura Que aí é mais voltado Para o aluno Como eu falei Lá com as recomendações De padrões Monitoramento E conteúdo exclusivo Vai precisar ser mais Para o aluno Final de janeiro Se tudo der certo Pulei alguém Será que nessa não Já clica com o Luiz O Didial gostou muito Dos organizar Uma organização Legal Espero realmente Depois que você for fazer Um novo curso Me dá um novo curso Me dá um retorno Importante Ah Rodrigo Não Rodrigo não Rômulo Já deixei lá Um recado Para o pessoal Da equipe Mexer no ebook Daqui volta de uma hora Quando der umas quatro horas Rômulo Você tenta de novo Se por acaso Teu e-mail Estiver ruim Me chama no whatsapp Eu vou passar Meu whatsapp aí Porque daí eu deleto O teu e-mail lá E pode ter dado Algum problema Deixa eu passar Meu whatsapp Para vocês Espera Ó É o 21 999 07 23 84 Tá bom Grava aí Ó O O O O Porque se der problema No teu whatsapp Não Perdão No seu e-mail Para baixar O download O 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 Alguma coisa Por lá Bem pessoal Queria pedir para vocês Não esqueçam de se inscrever no canal Clicar na notificação É um canal novo Se vocês puderem me ajudar A divulgar esse canal novo Eu agradeço de coração Tá Muita gente ficou aí Sem saber Que eu tinha migrado Então Preciso de ajuda Para avisar todo mundo Que a nossa A nossa casa agora Tem lugar aí No youtube Para que a gente possa de novo Quinta-feira agora Tem Tem nossa live Durante o pregão Então não esqueça Por volta das 10 horas da manhã A live começa Tá E aí o youtube Faz o trabalho Para mim Eu vou ver Tomara que não tenha o problema Que eu tive hoje Foi dor de cabeça O DJ É legal O DJ Fico feliz Que você Esteja deixando Testemunho É importante Para mim Sabe Porque Quando a gente fala Muito assim Que olha Fica tranquilo Você está fazendo a matrícula Para esse curso Mas olha Qualquer novidade Você vai receber atualização Qualquer coisa Que a gente crie De novidade Você vai receber O acesso gratuito As pessoas ficam Meio pé atrás Achando que A gente Está só falando Da boca para fora Mas não é Para quem quiser Dar um chat O DJ É um aluno Foi aluno Se não me engano De dezembro de 2017 Não foi isso? O curso de novembro de 2017 E assim como todos os outros Recebeu acesso Sem custo nenhum Ao novo curso A esse upgrade No curso Sakura Então Vocês fiquem tranquilos Quando eu falo Uma coisa Eu sempre faço A minha palavra Vale muito Então pode ficar tranquilo Tá? Ó Davi Eu nem vi O índice derretendo Eu posso te falar Que eu fiz duas operações Hoje Assim no susto Eu estava com o pessoal Na sala Até mostro para você Calma aí Eu estava com o pessoal Na sala E eu falei Pô gente Eu não estou conseguindo operar Porque eu estava Resolvendo um monte de coisa Do curso O problema de curso Por isso que não dá Para dar toda hora Eu não consigo Porque ele Atrapalha muito O professor que opera Porque tem professor Que não opera Eu opero Então ele atrapalha muito E invariavelmente Ele vai atrapalhar Então eu falei Ó pessoal Eu estou realmente Sendo atrapalhado Pelo mercado Não vou conseguir Ir para frente Com as minhas operações Hoje Mas Eu estou Eu fiz duas operações E duas operações Que eu fiz Foi Aqui Deixa eu desenhar Na tela Para você ver A primeira foi Ó No gráfico Esse aqui é o 40 pontos Tá Eu vendi aqui Não Nada disso Ó Eu vendi aqui Aí ele andou 200 pontos Para baixo Eu estou testando Um novo stop Eu estou tentando Reduzir um pouco Da quantidade de stop Do 40p O 40p São 400 pontos Então são 200 e 200 Então eu estou tentando Trabalhar com Alguma fórmula Para reduzir Essa exposição Ao risco Mas não que seja Absurdo de ruim É só para tentar Melhorar mesmo Então eu estou usando 255 Aqui ó Meu stop fica aqui Então o que aconteceu Quando ele caiu 1 Que é essa barrinha Branca Tá vendo Eu desci o meu stop Para o 0x0 Então eu corri lá Para o 0x0 E A galera que usa Stop normal Não Eles botaram o stop E reduziram Só em 200 Então ficou perdendo Menos de 200 Quando ele subiu Aqui ele me tirou Da operação Mas o resto todo Continuou na operação E a operação Deu gain Ele deu 600 pontos De gain Então Deu 200 de gain Deu 400 de gain Em 400 Tem sempre uma turma Que sai E depois em 600 de gain Teve uma galera Que saiu Então Espero eu Que os alunos Tenham saído Com 600 Ou com 400 Até porque Esse stop Que eu estou usando Ele está em teste E eu não passei Para nenhum aluno ainda Então foi uma operação Bonita Só que para mim Não rendeu tanto assim E no dólar Eu fiz uma operação Que foi estopado O dólar Ele é muito bom Mas hoje ele me estopou Eu acho que foi o segundo stop Que eu tomo em dois meses Então não tem muito crise Entendeu Tirando isso Eu não sei mais O que o mercado está fazendo Cara Está difícil para acompanhar Por isso que eu tenho que lançar Esse site logo Para poder voltar A ter atenção Para operar Porque acaba Atrapalhando bastante O operacional Saber Então Alex Não Eu realmente agora Não estou mais Na Trader Life A Trader Life Seguiu por um caminho E eu me dediquei Agora só ao meu curso Me dediquei aos meus alunos Como eu falei Ano que vem A gente vai ter esse projeto Do aplicativo Do monitoramento Então eu quero me dedicar Um pouco mais Aos alunos E a criação de conteúdo Para o meu site Então na Trader Life Eu não estou na Trader Life De assertividade Em termos de correlação Mas é claro que é aquilo Que você já sabe Que você já fez o curso Essa história de correlação De lucro E prejuízo É muito pessoal Às vezes o 10p Para uma pessoa Pode ser um absurdo Enquanto para mim É muito ok A gente sempre trabalhará Com a relação 2 para 1 1 para 1 Ou 2 para 1 De gain Então é uma correlação Bem legal Assim como eu adoro O gráfico de 40 pontos Para mim Ele é um dos melhores gráficos Que eu já criei alguma coisa Mas muita gente não aceita Tomar um stop de 400 pontos Mesmo que As operações Dêem 600 pontos de lucro A maior parte vai no gain Muita gente não aceita O que é ok É aquilo Cada pessoa tem um perfil É difícil A gente Obrigar que a pessoa Mantenha aquele perfil Por isso que a Sakura Tem tantas vertentes A pessoa pode operar O gráfico de minutos O gráfico de pontos 20 pontos curto Longo O renko O renko que quiser Porque qualquer renko funciona É só ele mudar o tempo E agora o dólar O otto O dólar Eu só opero 10p Então a minha preferência É o 10p Não opero mais nada O índice Se eu pudesse te falar O que eu mais curto operar Não é que eu só opero ele Mas o que eu mais gosto De operar É sem dúvida O 20 pontos Eu acho esse gráfico Ficou assim Espetacular Espetacular Mas ele briga muito Com 40p Então é difícil eu falar Porque um vai ficar com ciúme Do outro Entendeu Por exemplo O 40p hoje Deu 600 pontos Tudo bem Eu estou testando Um stop Estou testando Não me rendeu 600 pontos Não Mas teoricamente Quem operou na prática Ganhou 600 pontos Então se eu não tivesse usado O stop de teste Tivesse usado o stop normal Eu teria feito 600 pontos Então é difícil Ainda tem o renco É difícil Sabe Você olhar para um filho E falar Olha qual que eu prefiro mais É um pouco complicado Você me perguntar isso Eu uso o Profit Chart Tá bom Mas você pode usar também o Trid Lembrando que Eu tive uma conversa Com o pessoal do Trid Lá com o Paulo Bandeira O diretor do Trid Ele me disse Que lá tem gráfico de pontos Em alguma live passada No outro canal Falaram para mim Que não tinha algum usuário Mas tem sim O negócio aqui No Trid O gráfico de pontos Se chama gráfico de variação Se você bobear É V Você tem que botar um V Liga para o Trid E fala Olha o Leonardo falou Que tem gráfico de pontos Que se chama gráfico de variação Como que eu boto na tela Se não tiver fácil Legal Então Você pode usar a Júnior A plataforma que você quiser Se você for operar Mercado Internacional Isso é uma coisa Que eu vou abrir para vocês Eu tenho vontade De um próximo projeto meu Para ano que vem Em 2019 Eu criar o mesmo curso Que vocês estão vendo aí Mas totalmente adaptado Para o mercado internacional Para o Forex Então vamos ver Eu não posso prometer Isso não é uma promessa Mas é sim Uma vontade De ter tempo E cabeça Porque não é fácil Principalmente tempo É difícil né Mas eu quero sim Adaptar todo o curso Para o mercado internacional Acho que seria sensacional Sensacional Então se você for operar O mercado internacional Você pode usar A plataforma que quiser Lá no caso Acho que o mais comum É o MetaTrader 4 E aí lá Ele precisa de um plugin Para você botar O gráfico de pontos E o gráfico Renko Mas aí você pesquisa Na internet Plugin Gráfico Renko Você vai ter que falar Um pouco de inglês Para isso né Plugin Gráfico Renko MetaTrader 4 Você vai achar Algum bom E você bota Na plataforma O Profit Chart Ele é sim Pago Júnior Tá Mas dependendo Da tua corretora A gente Você tem A gratuidade Por tanto tempo Ou ele sai Sei lá 35 reais Tá bom A Trid É a mesma coisa A Trid Em algumas corretoras Tem um período gratuito A Trid Às vezes sai muito baratinho É legal você perguntar Na sua corretora A gente vai ter parceria Com as plataformas Tá Eu não quero deixar Falar exatamente agora Porque eu estou esperando O ok final Delas Mas a gente Júnior Teremos no curso Parceria Para você usar A plataforma Gratuitamente Só não quero te prometer Porque como sempre Não depende isso de mim Sim das empresas Eu estou só esperando O ok final Assim como Uma corretora Vai sim Abraçar o nosso projeto E criar vários benefícios Para os alunos Eu estou sempre Buscando benefícios Para vocês Então Assim que eu tiver Isso tudo já Definido certinho Eu venho aqui e falo Bem pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da apresentação do site Vai lá Dar um pulinho Para você usar Mexe bastante lá Qualquer coisa Me chama no Whatsapp A gente se vê agora Na quinta-feira Aqui No nosso novo canal Para a gente Operar o mercado Todo mundo junto Legal? Então é isso Eu vou indo nessa Um grande abraço Para vocês Espero ver todo mundo Aí Matriculado no curso Quem já se matriculou No dia seguinte A matrícula Não esqueça Que você recebe o acesso Certinho para o site Para você começar O nosso curso Um grande abraço Fica com Deus Não deixe de me dar O feedback Do curso Mesmo que você não vá fazer Mas é legal saber Que você curtiu Porque foi um trabalho Bem difícil Foram horas e horas Sem dormir Para a gente chegar Nesse novo conceito E é uma novidade Você nunca fez um curso Assim Tão inacreditavelmente Divertido E de qualidade Um forte abraço A todos vocês Beijo